Deixa eu vir pra cá falar com o Veno, dar um bom dia todo especial pra ele, Veno. Uma felicidade, deixa eu dar um abraço nele aqui, é a primeira vez que ele vem aqui ao nosso programa, né? Obrigado pelo convite. Que delícia te receber aqui, meu amigo, quanto tempo, né? E a gente vai falar de um tema que é a sugestão dos nossos telespectadores, e aí eu olhando, pesquisando, buscando, ele disse, olha só, temos um grande especialista para falar sobre esse tema que é transplante capilar, capilar não, transplante de sobrancelhas. Transplante capilar de sobrancelhas, né? Transplante capilar, é assim que... É assim mesmo, né? É assim mesmo, né, Mrenetron? É transplante capilar de sobrancelha, né, gente? Entre as intervenções estéticas mais feitas aí hoje em dia, uma das que estão mais em alta, estão em uma grande procura, é o transplante capilar de sobrancelhas. Vocês sabiam, gente? Pois é, os homens estão aí procurando por transplante capilar de couro cabeludo, e as mulheres de transplante capilar de sobrancelha. De acordo com o último levantamento aí que a gente vai trazendo pra vocês, feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar de 2022, esse tipo de procedimento representou 11% das cirurgias capilares realizadas em mulheres, e 4% entre os homens também. Homens também. Homens geralmente pedem a caldina e a sobrancelha. Ah, é? E os homens também, olha aí. Engraçado, não sabia. E entre os homens, e de todo mundo aí, na verdade, no Brasil aí não é diferente. O panorama não é muito diferente pra gente trazer aqui dados pra vocês. Por isso que a gente conversou, tá convidando o Breno, tá aqui junto comigo. Acabou de chegar da China, e ele tava me dizendo que foi ministrar um curso sobre esse procedimento, esse procedimento, essa técnica. Na verdade foi um congresso, né? Um congresso. Um congresso. Um congresso da Ásia, em Shenzhen. Bacana. E eu palestrei sobre esse tema, que é um tema relativamente novo, nós estamos desenvolvendo cada vez técnicas mais modernas, mais naturais, né? Hoje em dia, Stefania, todo mundo quer ficar com o rosto natural, né? Sim. Naturalidade. Quer ter algo, mas não quer mostrar que tem algo. Não quer mostrar que tem, exatamente. E a recuperação rápida, né? Hoje em dia, ninguém tem mais tempo pra perder, digamos assim, pra ficar em casa, a recuperação. Um mês de recuperação, 15 dias de recuperação. Então, assim, o transplante de sobrancelhas, nós conseguimos dar o resultado imediato. Isso é incrível. Gente, que coisa! Ele tava mostrando umas tóticas. A pessoa já sai com a sobrancelha bonita logo depois. Obviamente, aqueles fios, eles vão ter ali, eles vão ciclar, eles vão cair, vai ter o resultado final depois de alguns meses, mas você já consegue ver o resultado imediato, logo depois da cirurgia. Isso é muito fantástico. Ó, gente, já tem até algumas fotos que os meninos estão colocando aí pra vocês. Esse já são de procedimentos imediatos, Breno? Alguns sim, tá? Alguns sim. Esse daí, por exemplo, é imediato, tá? É um pós já mais duradouro. Esse já é com 4 meses, tá? Então... Tipo, 4 meses o pelo já tá fixo mesmo? Já tá fixo, já. Já é o pelo que vai ficar, né? Já é o pelo que vai ficar, exato. Esse daí, Breno? Porque, claro, esse daí também é um pós... Volta lá, meninos. Deixa eu ver. Volta lá, aquele lá. Fixa naquela primeira, na primeira imagem, essa, Breno, vamos lá. Exato. Esse daí já é um resultado definitivo, tá? Depois de 6 a 7 meses. 6 a 7 meses. Gente, mas ela não tinha quase nada de sobrancelha. Quase nada. Quase nada, tá? Quase nada de sobrancelha. Precisa de um cuidado especial nos primeiros dias, porque o cabelo, ele vai crescer mais rápido, então tem que cortar a cada 10, 12 dias. Gente, mas ela fica com muito cabelo. É, não, os resultados são muito bonitos. E é definitivo, tá? Definitivo. Definitivo, exatamente. Pode complementar com a micropigmentação, pra fazer ali, o que a gente chama de um degradê, pra deixar, né, aquele fundo... Harmônico, né? Harmônico, exato. Entendi. Mas, em pessoas que não têm pelo, se fizer só a micropigmentação, só vai ter aquele 2D. Então, o 2D, ele não fica natural. Por isso que o cabelo, ele vai dar o 3D. Ele vai manter a naturalidade, tá? Gente, que coisa linda. Muitas pessoas me perguntam, você foi, o que você fez na sobrancelha? Gente, eu sempre tive muita sobrancelha, eu tive muito cabelo na sobrancelha, mas eu fiz isso que você falou. Eu fiz a micropigmentação... A micro, atrás, né? Exato. Que é pra dar tipo um... Aí ficou 3D agora, gente. Agora, agora, eu tô entendendo. Realmente dá uma... Fica bem bonito. Uma diferença, né? Fica bem bonito. Bom, a gente tem uma nota pra compartilhar com vocês e você pode já mandar sua pergunta e dúvida aqui pro nosso médico dermatologista, especialista em transplante capilar de sobrancelha. Eu fico me confundindo, mas vamos ver. Solta aí. O transplante de sobrancelha é um procedimento cirúrgico que visa restaurar ou melhorar a aparência das sobrancelhas. Esse procedimento é indicado para pessoas que apresentam perda devido a vários fatores, como perda de cabelo devido a doenças, como alopecia areata, traumatismo ou queimaduras, processos de envelhecimento ou doenças genéticas. O transplante de sobrancelha é realizado por um cirurgião especializado em transplante capilar. O procedimento envolve a extração de folículos pilosos saudáveis da região ocipital, parte de trás da cabeça, e a implantação desses folículos na região das sobrancelhas. Olha só, gente. Já tinha até pergunta aqui dos nossos espectadores, perguntando de onde que tiraria os cabelos pra poder dar continuidade ao crescimento, pra poder funcionar. Geralmente a gente tira dessa região que chama região occipital, né? E a região lateral, tá? Também. A escolha dos folículos é muito importante. Então... Como seriam feitas as escolhas, Brenda? A gente utiliza um microscópio, um telescópio cirúrgico, e a gente analisa cada parte da sobrancelha. Então a sobrancelha a gente divide em cabeça, corpo e cauda. E aí a gente tem que fazer um match, né? Uma associação daqueles fios que nós vamos tirar com os fios que vão transplantar. Então é bem mais trabalhoso do que um transplante capilar de couro cabeludo, tá? Porque na verdade esteticamente tem que estar harmonioso com o rosto, né? Exatamente. Foram mostradas algumas técnicas na hora da implantação, por exemplo, aquela implantação inicial com a agulhinha, com a lâmina. Nós utilizamos a agulhinha bem delicada, tá? Então tem várias técnicas hoje em dia de transplante de sobrancelhas que nós vemos que a gente está desenvolvendo para manter mais essa naturalidade. Mas o fato é, tem que associar os pelinhos, tem que ser o mesmo diâmetro, a direção tem que ser também adequada e todo o estudo do designer, tá? Eu trabalho com uma das maiores designers de sobrancelhas hoje do país e até do mundo, que é a Lu Rodrigues, a Lu Makeup. Ela tem 30 anos de experiência com design de sobrancelhas. Então junto com você, a designer também... A designer de sobrancelhas, porque cada fio é analisado a direção, angulação e espessura, para garantir a máxima naturalidade. Gente, que impressionante, estou impressionada. Essa técnica, por exemplo, provavelmente é uma técnica que eles chamam de técnica chinesa. A gente não utiliza ela no Brasil, porque as sobrancelhas dos orientais são diferentes das sobrancelhas ocidentais, tá? Então por isso que tem muita variabilidade nessa questão de resultados, tá? E para a gente garantir um resultado natural, a gente precisa ter toda essa análise e respeitar todas essas considerações, né? A gente tem pergunta também de telespectador, já já na cartela de perguntas, mas a gente tem pergunta de telespectador, ela está dizendo que já fez a micropigmentação e os pelos caíram. Se pode fazer o transplante de sobrancelha? Pode. Se for uma micropigmentação muito intensa, em alguns casos a gente precisa remover com laser, tá? Remove um pouco com laser, não tira tudo, mas deixa um pouco mais claro para fazer o transplante. Por que, Breno? Tem que ver o... Porque algumas tintas podem prejudicar o transplante. Porque ali tem metais pesados, principalmente aquelas micros mais antigas, podem prejudicar o resultado do transplante capilar. Então a gente remove com laser, faz uma, duas, três seções de laser, não remove todo, diminui um pouco aquele pigmento e vai lá e faz o transplante de sobrancelhas. Gente, que interessante, viu? Eu fico realmente muito feliz em poder trazer temas assim que podem trazer vida para as pessoas, né? Principalmente quem sofre com problemas de calvície na sobrancelha, que teve problemas aí já de nascença. E é bastante comum, tá? É bastante comum. Teve uma época que se tirava demais sobrancelhas, né? Demais, deixava bem fininhas. Fazer aquela sobrancelha bem fininha e agora está voltando um pouco mais para a sobrancelha mais grossa, tá? Verdade. Esse padrão agora que chama de brow illumination, né? Que é mais... Que é para levantar a sobrancelha. Durante o transplante de sobrancelha, o que é interessante é a gente já coloca esses fios já nesse padrão de brow illumination, que chama. Então os fiozinhos de baixo já vai levantando, já para dar aquele aspecto de um olhar mais aberto, tá? Gente, eu fico impressionada. E além disso, nós podemos associar, por exemplo, com fio de tração para levantar a cauda da sobrancelha, com laser e ultrassom para levantar, para trabalhar essa região, essa pele em cima da sobrancelha. Essa parte aqui e já dá aquela levantada no olhar. E alguns bichos moladores. Então a gente faz o tratamento completo. A gente coloca o fio e levanta a sobrancelha. Mas de novo... Mulherada. Natural, tá? Natural. Super natural, tá? Super natural. Mulherada. Não tem... Ó, tá vendo aí? Meninos, depois vocês colocam dividindo a tela para a gente ficar mostrando as imagens. Mas vamos para a primeira pergunta aí que a gente separou para o Breno. Existem alternativas ao transplante de sobrancelha que você recomendaria para quem busca uma solução menos invasiva? É essa mesmo, né? A alternativa seria a micropigmentação. A micropigmentação, né, Breno? A micropigmentação vem evoluindo também muito nos últimos anos. As tintas estão mais, digamos, mais naturais, elas borram menos, elas mudam menos de cor com o tempo. Antigamente mudava muito de cor, né? Antigamente mudava muito, exato. Ficava aquela coisa azulada no rosto da pessoa, porque é horrível, gente. É horrível, nossa. Exatamente. Mas vamos lá, próxima pergunta. O transplante de sobrancelha pode ser combinado com outros tratamentos estéticos? Olha só, ele acabou de falar, mas sim, né, Breno? Olha só, botox, preenchimento, pode ser feito. Eu gosto muito de uma substância chamada hidroxapatita de cálcio, tá? O que que é isso, Breno? A hidroxapatita de cálcio é um bioestimulador. Então a gente pode colocar ela nessa região temporal. Toda vez que nós trabalhamos nessa região temporal, que é a região aqui, mais ou menos próxima da orelha, a gente faz um efeito lifting. Então a gente traciona a sobrancelha e todo esse terço levanta, tá? Então assim, são resultados naturais, bonitos, porque o nosso rosto vai envelhecendo da região lateral pra região central. Então se a gente trabalha toda a moldura da face, a gente traciona e faz aquele rosto mais levantado. Não, gente, ele fica falando, a Marília, a gente quer fazer tudo. Fios também, tá? A idade vai chegando e a gente já fica pensando, será que tá certo fazer isso também, gente? É, muitas vezes nós fazemos de forma preventiva. O que a gente fala muito hoje... Pronto, isso que eu queria saber. Pode ser feito de forma preventiva, né? É o gerenciamento do envelhecimento, tá? Então assim, nós estamos deixando de falar um pouco na questão da harmonização, porque muitas pessoas ficam, infelizmente, desharmonizadas, exageraram demais. Desharmonização facial. E hoje nós falamos no gerenciamento do envelhecimento. O gerenciamento é isso, é tratar a qualidade de pele, tá? É tratar as manchinhas, é tratar as rugas, mas de forma natural. E fazer esse efeito lifting, que é um efeito muito bonito. Tipo, você fez alguma coisa, o que você fez, né? Exatamente. Eu sempre falo que assim, o bonito do procedimento estético é as pessoas olharem pra você, ver que você tá mais bonita, mas não sabe o que você fez, tá? Esse é o segredo, tá? É o sonho de toda mulher, hein, Marilis? Sonho de toda mulher. Vamos lá pra próxima pergunta pra gente compartilhar com você que está nos acompanhando. O transplante de sobrancelha é uma solução permanente ou a necessidade de retoxo ao longo do tempo? Uma pergunta também que outra telespectadora já tinha feito aqui pra gente. Essa pergunta é super interessante. Então, assim, os fios transplantados, eles vão durar pro resto da vida com a mesma genética que ele tem aqui atrás, tá? Obviamente que com o tempo os cabelos vão envelhecendo. Então, pode ser que em algum momento precise colocar mais alguns pelos em algumas regiões que envelheceu junto com o paciente. Mas nós orientamos o acompanhamento clínico. O que é o acompanhamento clínico? É algumas técnicas, alguns medicamentos que nós utilizamos, por exemplo, inoxidil, às vezes algumas aplicações da sobrancelha, para manter essa espessura dos fios depois do procedimento. É da vida, né? É da vida, exato. Cair os cabelos da cabeça, os cabelos da sobrancelha, então precisa dessa manutenção. Precisa dessa manutenção. Entendi. Mas é super tranquilo. Pronto. A nossa telespectadora Socorro está falando que teve alopécia. E não perdeu todos os fios da sobrancelha, só ainda ficou um pouquinho. Você pode fazer, né? Pode fazer, sim. Precisa avaliar qual o tipo de alopécia, precisa saber se está estável, se não está estável. Ah, é? É, exato. Qual é essa diferença, Breno? Então, tem algumas alopécias, nós chamamos de alopécia frontal fibrosante, que causam inflamação no folículo. Nós precisamos estabilizar antes de fazer o transplante e explicar direito para que não tenha uma nova perda futuramente. Exato. A alopécia areata é um outro tipo de inflamatório, precisa estabilizar também para fazer. A alopécia androgenética, que é a calvície. Então, assim, o tema alopécia é um tema bem genérico. Nós precisamos saber que tipo de alopécia que é para indicar o procedimento no momento certo, para que não tenha depois uma frustração, né? Entendi. Faz o procedimento, acha que vai ficar tudo bem. Acha que vai ficar no estado, exato. E não fica, né? E não fica, tá? Bom, vamos lá. Próxima pergunta para a gente compartilhar. Existem restrições ou contraindicações aí que podem impedir alguém de realizar um transplante de sobrancelha, Breno? Na verdade, assim, é um procedimento relativamente simples, porém demorado, tá? Simples no sentido de complexidade. Então, o que eu falo é assim, é o mesmo risco se você for remover um sinal, tá? Mesmo risco, porque nós utilizamos anestésico, uma quantidade de anestésico muito pequena, É local? Local. É tudo local, a gente faz local. Então, a gente anestesia uma área atrás do couro cabeludo, tá? Nós utilizamos lidocaína e roupivacaína, que são anestésicos bem comuns na nossa prática médica. Aham. E utilizamos também esse mesmo anestésico nessa região. A quantidade de anestésico é muito pequena, por isso que eu falo, que é o mesmo risco de remoção de um sinal. Por exemplo, se tem um sinal que você quer remover, como que o médico vai fazer? Ele vai lá, ele injeta a anestésica e remove aquele sinal. É o mesmo risco. Então, assim, o grau de complexidade é muito baixo, tá? Entendi. Porém, é um grau artístico, demora para fazer, muitas vezes a gente demora seis horas para fazer as duas sobrancelhas, tá? Seis horas. Seis horas, esse procedimento. Gente, bastante tempo. Porque precisa lapidar esses fios, tá? A gente precisa fazer a lapidação desses fios para que eles voltem novamente para a sobrancelha, tá? Então, tem todo um estudo em relação a esse procedimento. A gente está vendo algumas imagens aí, enquanto o Breno está se pronunciando, falando aqui sobre o transplante. Algumas imagens, a gente pode ver etnias diferentes, idades diferentes que foram feitos transplantes. Isso não interfere, né, Breno? Não, não interfere muito, não, tá? Podemos fazer, inclusive, em pacientes que perderam cabelo pós-quimioterapia. Isso é super interessante. Nossa, com certeza. Isso é muito interessante. Então, assim, a gente tem alguns pacientes. Nesses casos, os fios, obviamente, eles são um pouco mais frágeis, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer. Se precisar fazer, obviamente, a gente faz novamente uma reposição de alguns fios ou deixa a sobrancelha mais densa, tá? Mas os resultados são bem bonitos, tá? E são bem satisfatórios. Ó, gente, estou com o Dr. Bruno Marques, dermatologista, especialista em transplante capilar de sobrancelha. Estamos recebendo ele hoje. Você pode continuar participando, mandando sua mensagem. A gente ainda tem alguns depoimentos e vídeos para compartilhar com vocês. Ó, deixa eu voltar pra cá. Eu já quero que vocês chamem aí um depoimento que a gente trouxe para compartilhar com o pessoal de casa, pra você que está ligando a TV agora. A gente está com o Dr. Bruno Marques, médico dermatologista, especialista em transplante capilar de sobrancelhas, que é o nosso tema de hoje aqui no programa. Solta aí pra gente ver. Hoje é o terceiro dia do meu transplante. Deixa eu mostrar pra vocês como é que está. Essa cicatrização, gente. Não sei se está focando. Olha só. Já está criando casquinha. A gente vai esperar cair essas casquinhas por si só. Aqui em cima também, ó. Eita, como é ruim focando. Aqui também. E está assim. Perfeito imediato. Ó, a gente está comentando aqui que o Breno, como ele pontuou lá no início da nossa entrevista, que tem técnicas diferentes, né? Exatamente. Lâminas e agulhas. E agulhas. A gente faz com agulha bem fininha. Então, provavelmente, ali foi uma lâmina um pouco maior. Aham. E utilizou um implanter que acaba... Que é um pouco... É a cicatriz que é maior. Se a gente faz com a agulha bem fininha, a recuperação é mais rápida, tá? Técnicas diferentes, resultados diferentes. Exatamente. Né? Exatamente. Então, atenção aí. A gente tem outro vídeo também de depoimento. A gente pode compartilhar. Vamos ver. Vocês estão me perguntando muito sobre o meu transplante de sobrancelhas. Então, eu vim atualizar vocês. Sobre como foi até agora e quais serão os próximos passos. Hoje, tá fazendo 26 dias. Eu fiz o transplante no dia 8 de agosto. E a partir de agora, então, nós vamos entrar numa outra fase. Quais foram os cuidados até aqui, então? Eu tive que cuidar pra não esfregar a sobrancelha, né? Eu usei bastante água termal pra acalmar ali, dar um pouquinho de coceira, né? Como qualquer crescimento de pelo mesmo, assim. Dá uma coisa bem de leve. Nada que incomoda. E... Hum... Tô lembrado. Eu não pude... Nesses primeiros dias, a gente não pode lavar o cabelo, por exemplo, no chuveiro, onde tem água forte. Pronto. Voltou? Porque eu quero que o Bruno fale exatamente sobre isso. Os cuidados e contraindicações que a gente tem aí pós-transplante. É, então, assim, a área doadora, como a gente utiliza um punch muito pequeno, a área doadora aqui atrás. Então, os cuidados aqui atrás é só lavar o cabelo de forma mais leve nos primeiros dias, tá? A área receptora, que é a sobrancelha, é necessário ter um cuidado pra não esfregar a sobrancelha muito forte. Então, ali naqueles dois, três primeiros dias, somente uma espuminha, tá? Nós utilizamos uma substância agora chamada exossomos, tá? Exossomos... É um tratamento, tá? Ele é novo no Brasil, porém já é estudado mundo afora há muito tempo. E ele serve pra cicatrização, tá? Então, a gente goteja os exossomos, tanto na área receptora, quanto na área doadora, pra acelerar esse processo de cicatrização. Então, por isso que casquinha praticamente zero, vermelhidão praticamente zero. A gente fica gotejando todos os dias esses exossomos. Nós utilizamos também LED. O LED, que é a luz vermelha, ele acelera também a cicatrização, tá? Então, resumidamente, não fazer sauna, não tomar banho com água quente, não esfregar ali durante dois, três dias. Suspender as atividades por dois, três dias também, as atividades que suam muito. Exatamente. A maquiagem, pode maquiar na área externa, mas não, obviamente, não vai maquiar em cima, tá? E esses cuidados, basicamente, sete dias. São bem simples mesmo. Relativamente bem simples, tá? São bem simples os cuidados. Exatamente. E contra indicações, como você já apontou, quase zero, né, Breno? Contra indicações, quase zero, sete se não puder fazer algum procedimento cirúrgico, algum sangramento, tá? Então, assim, é... Esse que a gente tá vendo aí na TV é o da agulha. É, da agulha, exato. Só o designer é diferente. O nosso designer que nós fazemos é diferente, porque a gente já faz aquele desenho dos fios que estão embaixo, eles já sobem, pra fazer aquele efeito do brow illumination, tá? Inclusive, as mulheres não tão fazendo brow illumination, que é uma espécie de um alisamento dos fios da sobrancelha, pra pentear, pra deixar ele mais levantado. É possível fazer, pode fazer, só que tem que ter cuidado, porque senão causa um trauma no fio e pode cair o cabelo. Gente, eu fico impressionada, mas que é fiozinho por fiozinho. É fiozinho por fiozinho, exatamente, tá? Então, essa é a técnica que a gente utiliza, só que com designer diferente. Com designer diferente. Com designer diferente. Mas isso vai de paciente pra paciente, né? O que a paciente escolher, Breno? Exato, a gente precisa entender a necessidade da paciente, né? E fazer um design adequado pra ela. Pronto. Aí, vamos lá. Pergunta aqui, que até a Maria estava compartilhando aqui também, a nossa telespectadora estava compartilhando, ela disse que pós-covid teve muita queda de sobrancelha, da sobrancelha, dos pelos da sobrancelha. Se pode fazer, ou se tem algum problema, você também teve, né, Maria? Pós-covid e pós-cirúrgico. E o pior que o intervalo de tempo entre um e outro foi curto. É, então, da mesma forma que os cabelos do couro cabeludo podem cair, né, pós alguma infecção, e o covid é uma doença inflamatória muito potente, né, também a pós-cirurgia, às vezes pós-dengue, tá? Mulheres que têm a ferritina baixa, que não é incumplida. Ferritina. Ferritina baixa. A minha ferritina estava baixa. É, então tem que repor, tá? Com ferritina baixa, o cabelo cresce mais lentamente. Cai muito. Então, tudo isso pode cair, exato. E existe uma certa memória dos fios, então se eles caem bastante, não necessariamente ele vai crescer como era forte anteriormente. E aí, nesses casos, o ideal já é começar a fazer um tratamento clínico, tá? Não necessariamente um transplante de forma inicial, mas recuperar aqueles fios que caíram, engrossar os fios que estão ficando fino, e aí, se houver necessidade, pode fazer o transplante capilar. Pós-COVID, a gente fez o tratamento, exatamente, porque meu cabelo caiu muito, eu fiquei com muito pouco cabelo, e a gente começou a fazer o tratamento, e aí, depois eu tive que fazer uma cirurgia. E aí, pós-cirúrgico, eu tive o mesmo problema. Aí, elas disseram, Marilis, é paciência. E aí, como eu tive muita queda de cabelo, para de pintar cabelo também, e a gente ainda hoje está nesse processo, mas a sobrancelha, elas já disseram, olha, a sobrancelha não vai voltar ao normal, então vai procurando outros métodos, mas na frente, aderir a outros métodos. E a gente tem aqui mais perguntas relacionadas a isso, tanto a COVID, mas também o homem que estava perguntando aqui, se pode fazer na barba. Pode sim. Pode também? Pode sim também, nós fazemos bastante, tá? Barba pode fazer falhas de barba, então aquelas pessoas que têm a barba mais falhada, que é deixar a barba mais cheia, ou em muitos casos, eu particularmente não gosto muito de fazer a barba toda, tá? Porque eu sou daquele princípio de que se mudar demais, fica algo estranho, tá? Eu prefiro fazer algumas falhas, a gente, por exemplo, faz... A naturalidade. A naturalidade, exatamente, tá? Mas é possível, se você tirar o cabelo daqui e fazer a barba em quem não tem barba, vai ficar com barba, tá? Gente, que impressionante, gente, eu fico impressionada com essas novas tecnologias, coisas que vão aparecendo, viu? Ó, vamos ver mais aí alguns antes e depois pra gente compartilhar com o pessoal de casa? Olha, esse daí, essa com certeza foi por conta de tirar muito antigamente, né, Breno? Isso, ela já tinha... E vai afinando os fios. Exato, ela tinha pouca sobrancelha, tá? A gente até mandou um vídeo, não sei se tem como passar, que ela fez o amigo pigmentação, ficou bem escura, depois de remover essa micro, e aí depois nós colocamos... Vamos ver, gente, se estiver pronto, vocês podem colocar aí pra gente o vídeo que o Dr. Breno Marques passou aí? Tem dois vídeos que mostra, né? Que fez a micropigmentação. Exato. Ficou um pouquinho escura, né? Essa micropigmentação, olha lá, essa paciente. Gente, que maravilhosa! Então, olha lá, tava bem escuro, então fez a remoção, e aí ficou os pelos mais fininhos, e depois nós fizemos o transplante nela, tá? Outra mulher. Quanto tempo de todo esse procedimento, Breno? Proximadamente seis meses, tá? Pra gente ter esse resultado. Seis meses, né? Tá? É paciência, né? O resultado final, seis meses, mas como eu tô te falando, o resultado imediato já é bonito, alguns fios caem, não são todos os transplantados, pra depois ele nascer novamente. Gente, não, uma parte do vídeo aí é... Esse é outro vídeo, tá? Então, é parecido também. Essa paciente também, ela tinha uma pouca sobrancelha, e nós refezemos a sobrancelha dela também com transplante capilar. Gente, maravilhosa! Maravilhosa! Ficaram maravilhosas! E logo depois... Olha a autoestima! A gente percebe pelas fotos, a autoestima já no olhar, né, Breno? É muito maravilhoso. E nós já aumentamos, né? A gente já abriu o olhar dela, tá? Depois desse vídeo, percebe que ela tem a sobrancelha um pouquinho caidinha, e a gente já abriu... Já abriu e levantou. E já levantou, já trabalhando toda essa questão da beleza do olhar, né, da abertura do olhar. Pra quem também tá na melhor idade, já é mais velho um pouco, também pode fazer, né, Breno? Pode fazer, sim. Não tem problema. É autoestima renovada em qualquer idade. Não tem problema. Breno, que bacana! Amei de verdade receber você aqui pra gente estar falando sobre esse tema, trazendo essa novidade, mostrando que a gente tem especialistas e profissionais tão capacitados aqui em nosso estado, em nossa Teresina. Isso é muito bom, né? Mostra que a gente não precisa mais ir pra lugar nenhum pra ter resultados aí surpreendentes, viu? Exatamente. Meu amigo, muito obrigada. Obrigado, tá? Te agradeço demais por você estar aqui hoje... Obrigado. ...falando sobre esse tema, trazendo essa especialidade aqui pros nossos telespectadores. Nós ainda estamos mandando mensagem, mas, ó, segue lá o Instagram do Breno. O Breno fica viajando, mas atende aqui em Teresina, tá? Sim, eu tenho clínico em São Paulo e Teresina, né? Tem clínico em São Paulo e Teresina, tá? Quem quiser mandar mensagem pelo Instagram... O arroba doutorbrenomarques.clinicas, né? Exatamente. Pode mandar mensagem que o eu, todo o nosso time... A equipe tá aí prontamente. ...tão aqui pra responder. Então, vai lá, segue, tá bom? Às vezes as pessoas ficam um pouco envergonhadas de mandar foto, de perguntar, mas vai lá no Instagram. O Breno tá sempre colocando dicas e técnicas super maravilhosas no Instagram dele. Eu sigo lá e tô sempre vendo. Arroba doutorbrenomarques.clinicas, tá? Breno, e muito obrigada. Volta mais quando você estiver aqui. Eu sei que a gente tem que falar com bastante antecedência aí, porque é a correria, mas volta mais pra gente falar mais sobre procedimentos estéticos, né? No rosto. Será um prazer. No final do ano, a mulherada fica toda louca. Mulherada só não, viu, gente? Todo mundo, os homens também, estão todo mundo, na verdade, procurando a sua melhor versão. E eu acho isso maravilhoso. Isso é maravilhoso, né, Breno? Não só o rosto, o corpo também. Corpo também, né? Exato. Então a gente consegue trabalhar exatamente essa questão do gerenciamento do envelhecimento. Então, assim, não é não envelhecer, mas a gente consegue envelhecer... Com qualidade. Com qualidade. Exatamente. É o que eu quero, tá? Tô aqui pertinho do 40, então já tenho que... Já tá super bem. O colágeno já tá pedindo aqui, ó, né? Vamos lá. Vamos fazer esse gerencial mesmo, né, Breno? Vamos fazer, sim. Volta mais. Obrigado, tá? Muito obrigada, meu querido. Energia maravilhosa que a gente recebeu aqui hoje.